INDESTRUTIVEL MUCHO É só demais, né? Eu não quero ver um homem pelado nunca mais Viu não vai mesmo me incomodar Ô lugarzinho gelado do cão E aí E aí E aí E aí 2 mil anos depois grê opa Oúúúúúúú u Zack Seja em o quê? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se pintar um negócio na China, corre e vê se eu estou lá na esquina. E se estiver, vê se me deixe em paz. Eu quero mais ficar bem longe desse ti-ti-ti. Pouco milho pra muito pico, muita caca pra pouco penino. Não vou procurar sala pra me coçar. Então desgrude, vai, a luta chega de blá, 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 blá. Volte e meia, meia, volta, vou ver. Saio de fino pra ninguém perceber. Essa galinhagem é mais chata que gilete. Nada mais curado do que papo de ti-ti. Tio-ti-ti, 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 tio-ti-ti. Papo de ti-ti. Papo de ti-ti. O que? O que? Como assim? Tem o que pra falar com uma pessoa? A sua ligação é muito importante. Temos 1346 pessoas na sua frente. O que? Carapelo! Cadê você? Oslav, como você vai resolver? A jeans não é bobeável. E você tem que proteger o churro. Você tem que arranjar no jeito de tirar ele dessa bagunça. Ai, me fala. É carapaço? Tá doendo. Ai, eu tomei o pelo. Ai, ai, ai. É carapaço? 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 Tchau.